Bom pessoal, esse é o Volvo XC90 Momentum, é a versão de acesso do XC90 no Brasil. E essa versão Momentum, que é de 239 mil, ela tem rodas de 19 polegadas. E a grade dianteira, ela é específica dessa versão aí. Esse design, a versão Inscription e a R-Design tem um outro tipo de grade. Então essa é a versão Momentum, momento de acesso. 239 mil, a gente vai mostrar o interior dela. Na traseira também tem uma diferençazinha. Você tem aí a saída de escape redonda, né? Nesse caso, e na versão Inscription e na R-Design, você tem uma saída de escape retangular. Como vocês estão vendo, esse é o T5, então ele tem um motor 2.0, turbo, com tração integral em todas as versões. Ele, então é a nova versão, né? Do XC90. Vamos ver os dados de consumo dele aqui, ó. Segundo o Inmetro, 8,5 km na cidade e 10,3 km na cidade. Então o visual dele é realmente muito bonito. Essas lanternas, elas fazem referência com a primeira geração, né? Do XC90, as rodas e a frente você tem um sistema de iluminação diurno em LED, também que está ligado aí, né? Esse carro aqui, ele está em exposição no Shopping Guatemi aqui de Brasília. Então, aí, ó, esse é o interior dessa versão Momentum. Aí vocês podem ver os revestimentos dos bancos em preto, nessa versão. Já tem o sistema multimídia, câmbio automático, de nove velocidades. E o painel digital. Também é de série. E aqui eles estão mostrando a questão das revisões, né? Quanto que você vai pagar em cada revisão do Volvo XC90. 10 mil, ah, 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, aí 12 meses. Então você tem o porta-objetos. Câmbio automático, ar-condicionado digital, navegação, por enquanto está disponível, volante com comandos multifuncionais. Esse carro está fazendo muito sucesso, né? Vamos ver o espaço de traseiro. Ele não tem as saídas de ar na porta traseira, mas tem as redes, né? Porta-revistas aqui. Aí o painel. Essa versão Momentum. É um modelo de acesso, tem a versão de acesso e tem, inclusive, teto solar. Aí você tem aqui o banco com ajuste elétrico. Esse banco com ajuste elétrico, é sério, né? Tem algum opcional a essa versão? Não, né? Não, né? Eu só vou aplicar a versão de novo, vou adaptar. Ah, tá. Essa é R$200 e... quanto? R$200 e R$39. Tá bom. Tá bom. Então ele tem bancos com ajuste elétrico dos dois lados, revestimento em couro preto, que eu particularmente prefiro em relação ao bege, que as versões importadas, os vídeos que a gente já subiu do XC60 europeu, ele tem o interior em bege, o painel é bem limpo, clean, revestimento soft touch, para uma versão de acesso eu acho que está realmente bem interessante. Então o porta-malas que é a abertura, é a abertura manual. A versão top tem porta-malas elétrico ou não? E esse daqui é manual. Tem que deixar novo, já a próxima versão vem já vem. É isso aí, então esse aí é o Volvo XC60. E aí 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 E aí